Vamos ver agora 4 criptomoedas que seria muito interessante que você avaliasse a possibilidade de compra, bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e obviamente assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que não cobra licença de uso então ele só cobra uma porcentagem do seu lucro, se você não lucrar, eles caras também não ganham dinheiro tendo dito isso, então vamos ver agora uma análise que foi publicada no Cointelegraph pelo TC Cripto falando aí a respeito de 4 criptomoedas que podem valorizar muito daí vai ficar a seu critério avaliar se realmente essas criptomoedas podem ter um avanço muito grande essa análise que o TC Cripto fez foi mais de acordo com questões técnicas então para ser algo diferente do texto que está escrito, enfim o meu intuito aqui é falar dos fatores fundamentalistas e o que eu penso a respeito dessas moedas tendo dito isso, então vamos aí às 4 criptomoedas Phantom, cuja sigla é FTM é uma criptomoeda baseada em blockchain que foi desenvolvida para resolver os problemas de escalabilidade e velocidade das cadeias de blocos existentes ou seja, ela resolve o problema até das outras redes de criptomoedas ela é utilizada, ela utiliza aliás, uma tecnologia chamada Opera que permite o processamento simultâneo de transações em diferentes cadeias de blocos o que aumenta a velocidade e a eficiência e isso é possível através do seu protocolo de consenso chamado DAG e não me peça aí para falar o que significa isso em inglês porque eu não vou saber pronunciar mas enfim, com esse protocolo aí ela é capaz de lidar com uma grande quantidade de transações por segundo e a Phantom também se destaca pelo seu sistema de governança descentralizado onde os usuários têm a capacidade de votar e tomar decisões sobre a criptomoeda isso significa que os usuários têm um papel ativo na tomada de decisões importantes e no desenvolvimento da plataforma bom, e além disso, a Phantom também tem planos aí para criar uma rede de pagamentos que permitirá pagamentos rápidos e baratos e que pode ser utilizada por empresas e indivíduos a Phantom também tem parcerias aí com algumas grandes empresas e projetos e cujo qual a gente destaca aqui o SheinGuard que é uma plataforma de segurança blockchain e a Binance que é a maior corretora de criptomoedas do mundo uma das principais aí no mercado e isso dá ainda mais credibilidade e confiança à tecnologia e certos projetos futuros que possam ocorrer bom, e além disso tudo, a Phantom também tem se mostrado uma opção de investimento interessante com a sua cotação tendo aumentado significativamente aí junto com a movimentação do Bitcoin e é claro que quando o Bitcoin sobe, todos os altcoins sobem junto pelo menos a maior parte, quando o Bitcoin cai, as altcoins caem bastante mas a Phantom tem se destacado positivamente nas oscilações do Bitcoin porque, acredito eu, não só pelo movimento médio do mercado mas porque os fundamentos dela realmente são bem relevantes e a gente sabe que o mercado das criptomoedas também tem aí as suas oscilações e mesmo quando o Bitcoin sobe, ainda tem muitas moedas que conseguem cair junto ou o Bitcoin sobe um pouco, não dá nem um dia, várias outras já começam a despencar dá aquele monte de voo de galinha baseado em uma alta do Bitcoin mas enfim, a Phantom, do meu ponto de vista, é uma criptomoeda promissora e inovadora que vem ganhando aí cada vez mais atenção no mercado das criptomoedas e eu penso que talvez você deva dar uma atenção a ela e estudar o projeto porque eu acredito que vale muito a pena bem, e o token FTT da corretora FTX vale ou não vale a pena a gente comprar, holdar, enfim olha, o token de corretora, pra gente ter uma ideia a minha opinião em relação ao token de corretora é sempre a mesma vale a pena se você acredita na corretora vale a pena se você pensa que a corretora é idônea que mesmo que ela cometa um erro aqui ou um erro ali ainda assim você acredite no projeto como um todo e ela tenha utilidade para outros fins dentro do mercado das criptomoedas e melhor ainda se tiver utilidade fora do mercado cripto o token BNB da Binance, sim, tem uma utilidade muito interessante além das utilidades básicas quais são as utilidades básicas de um token de corretora? é dar desconto, favorecer em relação a quando há certos tipos de lançamento dá uma rentabilidade básica então o token da Binance faz isso e ainda tem a sua rede que é fantástica que é escolhida por várias empresas para alinhar os seus projetos agora em relação ao token da FTT que é igualzinho da Binance só que a diferença é que a corretora FTX quebrou eu vejo que não faz muito sentido mesmo se a corretora FTX ela tivesse de pé só faz sentido se ela realmente tivesse de pé e é só isso não tem outras coisas além dessa funcionalidade não tem outros motivos pelos quais você aderiria ao token FTT se não fosse pelo fato de você acreditar no crescimento da empresa então como ela já tem os fundamentos meio fracos e o mercado está em crise de confiabilidade eu penso que talvez a utilização do token FTT a compra dele ou o hold seria algo imprudente no aspecto fundamentalista agora quando a gente observa a questão em torno dos aspectos de especulação é uma projeção de alta especulação porque o pessoal está comentando aí os administradores que assumiram FTX falaram que existe uma possibilidade muito grande da corretora reiniciar as atividades então o que acontece você vai ver muitas notícias falando assim ah o token FTT subiu 100% subiu 120% subiu 200% mas o que acontece ele fez um mergulho aqui é o topo e aqui é onde ele está ele mergulhou tudo isso certo? e daí o que ele vai fazer? ele vai subir isso aqui e comparado ao preço que ele estava antes isso daqui é 100% é 200% então cara eu penso que não tem aí uma projeção pra bater em coisa de um ano ou dois anos o mesmo valor que ele estava antes a não ser que o Bitcoin tenha uma alta assim muito forte mas muito forte mesmo mas é aquela coisa Bitcoin tendo alta a forte todo mundo sobe junto então se for pra comprar uma coisa que não tem os fundamentos tão bem embasados assim só pela especulação eu não trabalho muito dessa maneira então vale a pena comprar? como fundamento? não já foi essa história aí de FTT já foi essa história de FTX quem sabe depois que a gente vê aí uma melhora significativa e os investidores realmente conseguindo pegar o dinheiro talvez a gente possa olhar pra fundamento mas por enquanto é pura especulação você vai entrar Marcos? não você pensa em entrar Marcos? não penso você acredita que vale a pena entrar? bom baseado as minhas opiniões anteriores você pode supor mas né por conta das questões de CVM enfim eu não posso falar mas tá aí você quer arriscar? você gosta de aposta? você gosta de jogo de azar? né praticamente investir no token FTT da FTX é basicamente isso cara pra mim não é nada muito além disso porque pode ser que fique vários anos aí rebolando pra pagar os clientes e não sei o que e pode ser que demore coisa de talvez um ano e meio já tenha pago todo mundo e a corretora volte a funcionar sob nova administração então assim é um jogo é uma aposta cara é pura e simplesmente jogo de sorte e azar isso daí bom a AVE é uma plataforma de empréstimos descentralizado ou DeFi enfim que permite que os usuários emprestem e peçam empréstimos utilizando criptomoedas o que a diferencia de outras plataformas então é a sua capacidade de garantir esses empréstimos com várias criptomoedas diferentes dando aos usuários aí uma flexibilidade maior e mais segurança bom e uma das principais características da AVE é a sua capacidade de oferecer os chamados empréstimos flash ou seja empréstimos instantâneos sem a necessidade das chamadas garantias e isso é possível porque o seu sistema o sistema da AVE de pool de liquidez permite que os usuários depositem criptomoedas e em troca sejam recompensados com juros pelo empréstimo dessas moedas outra vantagem é a questão da sua governança descentralizada o que significa que os usuários eles são responsáveis por tomar as decisões importantes sobre a plataforma como por exemplo a adição de novas criptomoedas ou ajustes nas taxas de juros e eu particularmente acredito que a AVE é um projeto é uma moeda é um ativo que pode ter uma projeção de valorização muito forte no mercado se as pessoas realmente entenderem a que ela veio ao mundo claro que existem vários outros fatores mas ainda assim eu penso que a AVE é uma excelente pedida até para quem está começando é um projeto bem bacana ah e eu já ia me esquecendo quase ficou de fora a AVE recentemente lançou também a sua nova versão a V3 Stargate Finance é uma criptomoeda que utiliza contratos inteligentes e ela foi desenvolvida no sentido de proporcionar soluções de renda passiva e investimentos inclusive de alto retorno para os usuários e mecanismos automatizados de liquidez para permitir que a galera obtém rendimentos passivos ao passo que deixam a moeda parada e ao fornecer a liquidez para o projeto todo mundo está ganhando dinheiro e isso é muito positivo também para o próprio projeto não só para as pessoas porque a moeda ficando parada fornecendo liquidez ali é algo que faz com que o preço ele se mantenha cada vez mais estável claro que eu estou falando isso diante da possibilidade dela realmente vir a escalar e ter uma adesão grande que por enquanto ela ainda não tem essa moeda ela não alcançou valores e possibilidades de hold tal como várias outras moedas já bem estabelecidas no mercado como por exemplo a da cardano avalancha vax dentre outras enfim bom e a stargate finance tem várias parcerias aí de peso né e a principal delas é a binance que também já falou em relação a outras moedas e eu sei que é meio genérico a gente falar e repetir sempre tem uma parceria com a binance mas o fato de estar listando na binance é algo que traz muito volume pro projeto e é sempre positivo né a maior corretora de criptomoedas do mundo e lembrando né usando meu link aí pra se cadastrar que é o primeiro na descrição você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e a stargate finance você pode adquirir por lá também bom e a stargate finance tem se mostrado uma opção aí bem interessante de investimento a gente viu uma oscilação de preço mais recente que eu como sempre digo né embora ela tenha seus méritos ainda assim foi impulsionada por conta do bitcoin mas eu considero que o projeto sim é algo inovador que pode trazer muita atenção das pessoas porque ela é focada nessa parte de ganho e lucro claro que existem vários outros projetos que oferecem isso existem várias opções que também oferecem a mesma coisa mas dentro daquilo que a stargate finance se propõe a fazer eu vejo que ela tá fazendo direitinho tá tudo certo se vale a pena ou não holdar esse ativo olha ela não faz parte da minha carteira principal e não faz parte de nenhuma carteira secundária não porque o projeto seja ruim mas pelo fato de que eu prefiro muito mais investir em várias outras criptomoedas que eu já conheço que eu entendo um pouco melhor mas eu não considero que o projeto dela é algo ruim se você tá pensando em comprar e você é óbvio que você não pode se basear na minha opinião porque eu não sou especialista e aqui no Brasil é proibido você dar esse tipo de opinião enfim mas no fim das contas eu compraria essa moeda se eu já tivesse uma carteira muito gorda e recheada de vários outros ativos com todos aqueles que eu tenho objetivo pelo menos uns 20 aí eu penso que talvez eu penso que muito provavelmente stargate finance faria parte aí da minha carteira de hold também B e E aí